Primeiro tempo para a Serra Branca e Riacho do Meio, nós estamos aqui com a Arnaída, o técnico da equipe do Riacho do Meio, que veio um pouco desfalcado pelo que a gente está vendo, mas ele vai falar um pouco desse primeiro tempo ainda, vencendo de 1 a 0 aqui na Arena Serra Branca. Primeiramente, boa tarde a todos, para mim é um prazer vir aqui, nunca tinha vindo a primeira vez. Realmente o time da gente está desfalcado, que tem um episódio aí que está saindo um jogador, mas está aparecendo outros, mas os que estão, os que entraram estão dando conta do recado, estamos ganhando de 1 a 0. Espero sair com a vitória. Boa Arnaída, você colocou o Cezinha ali na frente, mas o Cezinha está um pouco jogando solitário, né? O que você vai fazer agora para ajudar o Cezinha mais e dar aquela força para quem sabe sair mais aqui dentro da Serra Branca? A gente vai colocar mais um jogador para tentar ajudar ele ali na frente, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo. Arnaída, você vai voltar com a mesma equipe ou no decorrer do segundo tempo você vai ter mudança? Não, a gente já vai mudar, já vai entrar com mais dois ou três jogadores, que já veio para recompor os que estão saindo. Você acabou de ouvir a palavra do Cezinha, Arnaída, hein? E vai entrar agora com um sangue novo na equipe do Riacho do Meio, para quem sabe ampliar esse placar, que está vencendo por 1 a 0 nesse primeiro tempo ainda. E vai entrar agora com um sangue novo na equipe do Riacho doaldo. Obrigado.